Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Vai chover amanhã? Quem vai ser o presidente do Brasil? Qual o número da Mega Sena? Seleção Brasileira vai ser campeão do mundo? Olá pessoal, tenho aqui um esquema do Rádio dos Espíritos de Tesla. Esta é a minha versão. Aqui na entrada, temos um transistor BC548, que funciona como um sensor de toque. Quando tocamos na base, ele provoca uma queda de tensão no coletor do transistor. Essa queda de tensão é aplicada ao pino 2 do temporizador 555. Quando há uma queda de tensão, o integrado dispara o timer. O tempo de disparo é dado pelo resistor de 220K e o capacitor de 10 microfarads. Aumentando o valor do resistor ou do capacitor, aumenta o tempo. O pino 3 é a saída do integrado, é ligado à base do BC548. Quando ele é acionado, faz acender o LED azul. A queda de tensão no coletor provoca o corte do BC548. É um circuito mute, que torna o som mudo. Quando ele entra em corte, o som é liberado para a saída. O som vem de um pequeno rádio. Tem um BC548 como amplificador e um rádio tipo galena. Temos 60 voltas de fio enrolada em um ferrite. Uma antena, se necessário um fio terra. E um pequeno capacitor para sintonia. Tudo isso alimentado com 6 volts, ou 4 pilhas de 1,5. Esta é a placa que eu montei. Ela mede 5 por 10 centímetros. Uma placa perfurada de circuito impresso. Aqui no começo, temos o circuito de acionamento, sensor. O circuito que acende o LED. O circuito de mute. E o rádio. Aqui temos a bobina no ferrite. E o capacitor variável ao lado. E aqui podemos ver o diodo. O diodo de germânio. O som sai do rádio, passa pelo pedal de guitarra e amplificado pela caixa amplificadora. O som sai do rádio. Tem alguém aí? A gasolina vai abaixar. A seleção vai ser campeã. Qual o número da mega-sena? Quem está aí? Covid vai acabar? Lula vai ser presidente? Bolsonaro vai ser presidente? Bolsonaro vai ser presidente? Bolsonaro vai ser presidente? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Quem está aí? Quem está aí? Está frio por aí? Está frio por aí? Tá frio por aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Quem está aí? Quem está aí? A seleção brasileira vai ser campeão do mundo. A seleção brasileira vai ser campeão do mundo. A seleção brasileira vai ser campeão do mundo. Quem está aí? Quem está aí? A seleção. A seleção brasileira vai ser campeão do mundo. Tchau.